São muito importantes as transformações nas cidades. As cidades têm sido construídas para atender interesses dos setores capitalizados, cientistas, donos de terras, incorporadoras imobiliárias, em função, portanto, do interesse do capital. Mas o direito à moradia e o direito à cidade, que são expressões que constam em documentos, constam na própria Constituição, mas na prática, geralmente, não são considerados. Nas políticas de planejamento urbano e nas suas aplicações, esses direitos são negligenciados. O capitalismo, o Estado, nos diversos níveis e esferas, está apropriado pelo capital, para defender o capital. E o capital se sustenta nas oligarquias, seja nas agrárias, seja nos donos das terras urbanas, seja nas oligarquias financeiras e rentistas. Daí sempre será importante que nós analisemos uma questão. A serviço de quem e do que estamos dirigindo as comunidades e as nossas cidades? Indago ainda, quais interesses prevalecem? Indago ainda, os movimentos populares e suas lutas são grandes forças propulsoras que poderão impulsionar os processos de grandes transformações que as revoluções devem exercer nas cidades? Quais são, afinal de contas, os papéis que devem ser exercidos pelos partidos políticos, pelos sindicatos políticos, pelos intelectuais orgânicos, pelos técnicos, pelos setores alternativos da imprensa e da mídia? Enfim, no dizer de Gramsci, da sociedade civil, de todas as pessoas que alimentam nossas utopias das cidades e das propriedades exercendo função social? Qual é a ciência? Qual é a universidade que precisamos ter para que nos ajudem nos processos de transformações? São indagações que, todo dia, precisamos fazer. Eu fui prefeito de 1997 até 2000, fui reeleito e fiquei até o final de 2004. Experimentei ações que me referirei a seguir. Não pertenço à elite financeira e patriarcal de Rio Claro. Talvez isso justifique as perseguições que nos foram impostas em companhia de Lula e Dilma como presidente da República, de Olívio Dutra, de Tarso Genro, de Raul Conte, em Porto Alegre, de Fernando Haddad, em São Paulo, de José Machado, em Piracicaba, da Márcia Lucena, em Conde, na Paraíba, e tantos outros governantes que atuaram com o sentido de radicalizar o processo de libertação popular. É importante a prática do orçamento participativo construído com presença dos movimentos populares e com a formação dos conselhos de acompanhamento da aplicação orçamentária, com a destinação de percentuais orçamentários para tais decisões, ou seja, empoderando as pessoas e os movimentos populares. Não que o orçamento participativo seja a solução de todos os problemas, mas ele cria uma base de presença e de participação social. As pessoas vão entender como é que se monta o orçamento público, como é que elas podem participar, inclusive, do seu acompanhamento da sua aplicação. Também são importantes as conferências temáticas e as conferências das cidades, a formação dos seus conselhos para acompanhar a execução das pautas debatidas e aprovadas. Essas conferências, sejam as temáticas de saúde, de educação, de segurança pública, de serviço social, enfim, elas podem definir os formatos das sociedades que pretendemos e a maneira como a cidade deve se organizar. E qual é a cidade que queremos? É a população falando. Os treinamentos estipulando os debates políticos e a participação nas eleições com a votação nas escolhas de subprefeitos que atuam nos distritos e bairros rurais e nos municípios que os possuem. No Rio Claro, por exemplo, temos quatro distritos em que pudemos eleger diretamente os subprefeitos que foram, então, posteriormente nomeados pelo prefeito em cargos especiais. Claro que essas questões não se resolvem isoladamente, mas articuladas, elas constroem a possibilidade da participação social. Torna-se indispensável a valorização dos serviços públicos, seja no saneamento básico, não se pode privatizar a água, os esgotos, o sistema único de saúde, o SUS, que precisa ser valorizado. Imagine-se agora, na pandemia, se nós não tivéssemos a possibilidade do SUS. Imagine-se agora, na aplicação das vacinas, se nós não tivéssemos o SUS funcionando. As escolas públicas, que precisam ser valorizadas e fortalecidas, os servidores públicos precisam ser estimulados, precisam ser valorizados. O estímulo e a valorização para a economia solidária formando processos associativos e cooperativos sem o envolvimento das concepções capitalistas. A economia solidária é fundamental. A formação dos processos associativos, as cooperativas, são necessárias para que nós tenhamos um outro formato na maneira das pessoas trabalhar e conseguir o seu sustento. é indispensável a valorização da agricultura familiar, sem o envolvimento do agronegócio capitalista, a preparação de pessoas originárias do campo para que elas possam ocupar as áreas que não estão exercendo comunidades sociais, seja no campo, seja na cidade. A garantia para acesso à alimentação saudável de todas as pessoas, isso tudo é indispensável e é uma forma que nós podemos encontrar através da presença e da participação popular de exigir que os poderes públicos cumpram. Eu quero dizer que a cultura é a mãe de todos os saberes e, por isso, ela torna-se indispensável em sua valorização, nas formas de expressão mais variadas pelas artes, em todos os seus formatos, o estímulo para que as nossas crianças cresçam em ambientes de desenvolvimento artístico. nesses processos torna-se indispensável a formação e o desenvolvimento de núcleos populares de defesa das comunidades organizadas com os movimentos populares, para a construção do poder popular, verdadeiros centros de defesa e impulsionamento dos processos revolucionários. As relações das cidades só darão certo e serão pautadas em relações simétricas se mudarmos o jogo, com a participação radicalizando os processos democráticos para fortalecimento do poder popular. Assim, estaremos construindo enormes e profundas transformações nas temáticas sociais, incluindo a econômica e as ambientais. Nas condições vigentes daquilo que acontece atualmente, não há possibilidade de que estejamos forjando processos revolucionários. E nem democracias reformistas em favor das comunidades que incluem tantas diversidades a serem valorizadas e respeitadas. Por isso, devemos atuar para romper com o colonialismo, porque a nossa sociedade está estruturada através da história colonialista do Brasil, da estrutura autoritária, do patriarcado, do escravagismo, do feminicismo e do militarismo. Não podemos compactuar com o feminicídio e com o militarismo. Uma outra globalização é necessária e é possível. E você deve participar disso, querido amigo, querida amiga. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Aplausos do Sul. Aplausos do Sul. Aplausos do Sul.